olá galera do youtube eu sou o gian peraí deixa eu falar pra fazer minha hit aqui enfim olá galera do youtube eu sou o gian mas pode me chamar de jim e sejam bem vindos ao meu novo episódio de friday 13 ou sexta-feira 13 eu vou começar outra partida aqui galera mas o jogo está com os bugs muito chato eu não consigo colocar as perks na minha personagem porque são os itens que você são umas habilidades que você conhece em uma habilidade passiva que melhora seu personagem tal eu não consigo pôr porque fica dando por save profile deita ali infinitamente e não sai disso eu tenho que fechar o jogo na marra então tá complicado não tá complicado eu vou ter que ir sem por aqui mesmo e ainda tá dando é que não é só se acontecendo que está lagando só e resto eu sou jason oi oi a gente não tem que iria jason e é uma a gente pode deixar mamãe eu vou parar eles é alguém na casa tem um cara aí Vem cá, deixa eu pegar essa faca aqui, tem barulho nessa casa aqui, tem duas pessoas Vem cá, deixa eu pegar essa faca aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu quero te matar, eu vou zoar agora Tem uma moça aqui dentro da casa, ei, hello my lady Ela fugiu Não, pule! O que? Ele pulou lá em baixo, ele pulou lá em baixo, deixa eu pegar ele, ele matou uma moça ali mano, você Dá pra mim usar o outro poder agora. Tem uma mocinha ali, tem uma mocinha ali. Eu vou, mamãe, eu vou. Eu vou, mamãe. Eu vou, mamãe, eu vou. Eu vou, mamãe. 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 Eu vou.